A vidente Miriana disse que Nossa Senhora quer que você saiba. Estamos nos aproximando do tempo do triunfo do coração de nossa mãe. Em um testemunho recente em Medjugorje, a vidente Miriana Sudo declarou Abre aspas Estamos nos aproximando do tempo do triunfo do coração de nossa mãe. O triunfo de seu coração virá através dos sacerdotes que são fundamentais para isso. É importante orar por eles. Eu não posso dizer mais a você agora. O que posso dizer, e você pode tirar a mesma conclusão Quando olhar as mensagens de Nossa Senhora Entre o bem e o mal, entre o que deveria acontecer. Porque você tem que saber o que Nossa Senhora disse E o que ela começou em Fátima terminará em Medjugorje. Ela disse, meu imaculado coração triunfará. Fecha aspas No mensagem do dia 25 de agosto de 1991 Nossa Senhora diz ao vidente Queridos filhos, também hoje os convido a oração. Agora, como nunca antes, quando meu plano começou a ser realizado. Satanás é forte e quer destruir meus planos de paz e alegria. E fazer você pensar que meu filho não é forte em suas decisões. Portanto, eu chamo todos vocês, queridos filhos, para orar e jejuar, com ainda mais firmeza. Convido-vos à renúncia de si durante nove dias, para que, com a vossa ajuda, se cumpra tudo o que desejo realizar através dos segredos que comecei em Fátima. Convido-vos, queridos filhos, a compreender agora a importância da minha vinda e a gravidade da situação. Quero salvar todas as almas e apresentá-las a Deus. Portanto, vamos orar para que tudo o que comecei seja totalmente realizado. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Então, a vidente Miriana ressalta Então, desse momento que estamos vivendo até o triunfo dela, há uma ponte. E essa ponte são os sacerdotes. E Nossa Senhora decidiu que devemos rezar por eles, para que esta ponte se forme. Os padres são a ponte e precisamos deles, para que todos possamos cruzar a ponte que nos leva ao triunfo de Nossa Senhora. Essa mensagem eu tirei do Instagram, de Gorey Santarém. No Instagram, né gente? Então, é importante essa mensagem da vida de Miriana, porque ela já revela alguma coisa aqui. Ela diz que os sacerdotes, os padres, eles são muito importantes para o triunfo do seu imaculado coração. E que devemos rezar pelos nossos sacerdotes. Meus irmãos, porque os sacerdotes também são pessoas normais como a gente. Eles também são pecadores. E a gente precisa rezar pela santidade deles, para que eles também possam nos ensinar sobre a santidade. Como ter uma vida com Deus. Como ter uma vida com Jesus Cristo. Isso é o que é importante. E é essa ponte que ele vai fazer. Entre a gente e o nosso Senhor Jesus Cristo. E o coração imaculado de Nossa Senhora. Essa é a ponte que vai nos ligar. Da terra até o céu. Até o triunfo do coração imaculado de Nossa Senhora. Deus te abençoe. Espero que tenham gostado dessa mensagem. Que eu achei muito interessante trazer para vocês aqui no canal. Nossa Senhora Rainha da Pagem de Gorey. Te ilumine e proteja você, sua casa e sua família. Até mais. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal. A tocar o sininho de notificações. Pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje. Também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.